Nós estamos aqui no centro de acolhimento de barragem, a primeira unidade onde a fraternidade começou os trabalhos aqui no solo em Moçambique. Esse é o centro onde hoje nós estamos atendendo 700 crianças. Nós temos aqui as instalações desde o início e vamos passar agora por uma readequação. Então nós vamos fazer novas salas de aula, adaptação do telhado para o refeitório. O refeitório vai ser ampliado, hoje ele tem capacidade para 50, 60 crianças. Nós vamos passar aí para 150 e também os banheiros devemos fazer a manutenção. Os banheiros hoje ficam nessa situação aqui, situação que é local e vamos fazer de alvenaria, adequando aqui do jeito que o governo pede para a gente fazer. Hoje é essa situação que nós temos aqui, nós vamos trocar esses banheiros por alvenaria. Essa área aqui nós temos aqui hoje 50 metros quadrados de refeitório, onde nós devemos aumentar para 150, porque no horário da refeição, aqui nós podemos atender 700 refeições. Outra obra que nós estamos fazendo aqui também é a troca do telhado. Aqui em 2013 houve uma enchente, onde o rio subiu e acabou prejudicando toda a estrutura do telhado. Então nós vamos trocar toda a parte de madeira, começa amanhã, dentro de uma semana, toda a parte de madeira, estrutura e cobertura será trocada. Aqui nós temos a cozinha. Aqui nós temos a cozinha, onde hoje a nossa situação de confecção de alimentos está nessa, nesse padrão, gerando prazer aqui em fogões. E também em chaminés para exaustão aqui da fumaça, onde as cozinheiras passam a maior parte do tempo. Aqui nós temos um escovódromo que desde 2013, alguns colaboradores lá de Campo Grande criaram aqui para as crianças escovarem os dentes. Aqui tem algumas empresas que fizeram a doação já há dois anos e também vamos fazer a readequação desses comodromos, fazendo uma condição um pouco melhor e dando condição para o aumento das crianças, que aumentou a quantidade de crianças. Aqui as salas de aula, que hoje em número de duas, a gente deve aumentar para quatro salas de aula no padrão de alvenaria também. Hoje as salas de aula são um tamanho pequeno, a gente consegue colocar aqui em média 30 crianças. As novas salas de aula devem aumentar para 60 crianças por sala, devemos ter aqui quatro salas de aula. Aqui nós temos um furo d'água, que foi doação também de padrinhos de eventos feitos e realizados lá em Campo Grande. Esse foi o primeiro furo realizado aqui no solo moçambicano. Temos mais dez poços desses a serem construídos. Aqui é o primeiro furo, ele é do sistema manual, né, onde a criança precisa romprear aqui, através da alvenção mecânica, para a água, onde sair. Como os poços aqui a gente tem colocado roupa, eletro-água e mecânica, para reduzir o trabalho. O primeiro furo, ele é do sistema manual, né, onde a criança precisa romprear aqui, através da alvenção mecânica, para a água, onde a criança precisa romprear aqui, através da alvenção mecânica. O primeiro furo, ele é do sistema manual, né, onde a criança precisa romprear aqui, através da alvenção mecânica, para a água, onde a criança precisa romprear aqui, através da alvenção mecânica. O primeiro furo, ele é do sistema manual, né, onde a criança precisa romprear aqui, através da alvenção mecânica, para a água, onde a criança precisa romprear aqui, através da alvenção mecânica. o segundo furo, ele é do sistema manual, né, onde a criança precisa romprear aqui, através da alvenção mecânica, prara a água, onde a criança precisa romprear aqui, chama, cara lembra, prara a água, onde a criança precisa romprear o espanie deduz.